Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que todas brigas de amor É assim Ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito que seu desejo sou eu Acredito que todas brigas de amor É assim Eu duvido que seu desejo sou eu